Olá, gente! Estamos em mais uma terça-feira aqui reunidas para prosseguirmos nos comentários, na leitura mesmo da imensidão do sentido digitado pela Ramete, hoje introduzindo um novo capítulo denominado Consciência de Orgulho, e vamos dar início. Nós aqui decidimos de que modo interpretaremos os atos e as atitudes que acontecem em nossa vida, qualquer que seja a importância e o significado que determinada pessoa ou acontecimento tenham para nós, eles terão o exato sentido e valor que nós lhe atribuímos. Em muitas ocasiões percebemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Não há uma interpretação generalizada, mas sim a nossa percepção individual e peculiar de sentir e de ver. Uma vez que cada indivíduo é uma criação imortal e única, gerada por Deus, suas percepções também são únicas e originais. Portanto, para melhor entendimento dessas considerações, precisamos discernir entre sensação e percepção. Os cinco sentidos do homem cooperam entre si e alargam-se mutuamente, tendo como aliado imprescindível o sexto sentido. Por exemplo, quando o corpo recebe ondas de calor, os olhos, ondas de luz ou nervo auditivo, ondas sonoras, essas ondas alcançam diretamente os centros nervosos, através dos órgãos dos sentidos físicos, provocando uma sensação. Percepção, por sua vez, é a compreensão de algo, ou a interpretação do somatório de todas as sensações que estão ocorrendo conosco em dado momento. Tem como função primordial os sentimentos e, sem a interpretação deles, não há como perceber adequadamente. O exercício da percepção nos leva a uma maior capacidade de compreender e explicar os fenômenos do reino interior. Isto é, a mente se torna mais lúcida e compreende com a exatidão. aberta o comentário. Eu achei muito legal isso que o Hamed traz, dessa dimensão de como que a gente vê o universo, como que a gente vê as coisas, as sensações, a percepção que a gente tem, está totalmente ligada também à educação que a gente dá aos nossos sentidos. Eu fiquei pensando porque, às vezes, a gente não pensa nesse ponto assim, a gente vive de forma tão automática que, por exemplo, se a gente pegar em alguma superfície, se ela não for quente, no caso, que queima, que a gente tem automática de tirar, mas a gente não consegue perceber as dimensões dela, perceber com a mão. Eu acho engraçado que a pessoa que... Engraçado? Não, né? Interessante. A pessoa que ela é deficiente visual, como que ela localiza as notas no piano, como que ela localiza as notas no instrumento, né? Quer dizer, ela tem essa parte do tato dela mais desenvolvida, né? A pessoa que consegue também escutar os sons e saber o que é, né? Tem o ouvido absoluto, né? Ou nem só o ouvido absoluto, mas tem o ouvido mais aguçado também. Então, eu fico pensando que nós precisamos educar mais os nossos sentidos, porque, ao longo do estudo, a gente vai perceber o quão importante é essa renovação também da nossa percepção diante das coisas, né? E das sensações. A MED traz para nós o conjunto dos cinco sentidos, mas também traz o sexto sentido, né? Eu acho uma outra parcela interessante, né, Dani? É isso. Cada ser, ele desenvolveu, como você foi falando ali, né? De cada pessoa. Cada ser foi desenvolvendo, ao longo da trajetória evolutiva mesmo, de cada um, esse sentido de forma diferente, né? Essa percepção do mundo de formas diferentes. E a gente percebe mesmo que muito é fruto daquilo que a gente vivenciou, né? Então, o estoicismo fala muito sobre isso, né? Que é uma corrente filosófica que, ultimamente, inclusive, tem ganhado maior destaque, que é no sentido de que os acontecimentos da vida, eles estão neutros, sabe? E a partir do modo como a gente interpreta aquilo dentro de nós, como a gente vivenciou as experiências, os acontecimentos, isso vai dizer muito sobre como a gente vai reagir às coisas. Então, o mesmo acontecimento para uma pessoa pode ser algo difícil, mas que não gerou grandes traumas, mas para outras, se ela não soube extrair ali de verdade o aprendizado, traumatizou tanto, 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 que aí fica com essa memória, né? Com essa visão um pouco deturpada das coisas, de que aquilo sempre vai voltar a acontecer, de que, minimamente, quando começa a acontecer alguma coisa na realidade que é leve a crer, né? Que aquela movimentação vai voltar a acontecer novamente, aquela mesma visão. Então, é bonito perceber que a gente, como você falou, deve mesmo educar os nossos sentidos. E como ele falou ali, cada vez mais que a gente vai evoluindo, as nossas percepções vão se utilizando, né? E que a gente realmente eduque, porque faz parte mesmo do nosso desenvolvimento, né, Dani? Essa percepção. Então, eu posso sentir algo, né? Eu posso realmente sentir medo, mas eu não preciso agir a partir daquele medo. Posso entender que aquilo é natural, mas está tudo certo. A partir daqui, eu vou com um pouco mais de calma. Será que isso é mesmo aquilo que eu estou visualizando, né, Dani? Então, é perceber que muita da nossa visão é questionar muito daquilo que a gente interpreta, a forma como a gente interpreta a realidade. Porque, muitas vezes, não é verdade. É fruto de traumas, de coisas que a gente vivenciou. Então, é muito comum cada um de nós ter vários pontinhos cegos, né? Por uma série de dramas ali, muito provavelmente, que a gente passou nessa vida ou em tantas outras, mas que a gente carrega um pouco isso, né, Dani? Você tem mais algo a comentar? E interessante, né, Tássia? Porque não só também relacionado às situações que a gente vivencia, mas também à influência de pessoas ao nosso redor, né? Eu estava lendo uma pesquisa, agora sim, pesquisa científica, falando sobre a influência das pessoas com as quais a gente mais convive. E o quanto que é interessante você perceber, porque parece uma ninhada ali, né? Tem toda uma energia envolvida naquele tipo de família, de núcleo, né? Então, a gente percebe também que, às vezes, o nosso olhar é extremamente moldado por essa influência que a gente tem. Então, no sentido também da gente educar, mas também da gente renovar o nosso olhar. E a vida tem inúmeros mecanismos para trazer para a gente essa renovação de olhar, para trazer essa renovação de percepção que a gente precisa, porque para a gente poder evoluir, na minha cabeça é muito certo isso, nós precisamos renovar o nosso olhar, porque senão a gente fica num ciclo de mais do mesmo, de mais do mesmo, de mais do mesmo, e parece que a gente fica fazendo o famoso patinar no barro, né? Então, é meu pensamento. Essa questão da percepção das sensações, elas trabalham muito em nós o autoconhecimento também. Ou melhor, nós precisamos trabalhar muito o autoconhecimento para que a gente consiga fazer esse processo de renovação, né? Acho que a partir do momento que a gente conseguir fazer isso com algumas coisas, a gente vai adquirindo o hábito. A gente ainda não entendeu essa questão desse ciclo da vida, dos hábitos que a gente pode renovar, que a gente pode reconstruir, para que um novo chegue, às vezes a gente precisa ir tirando, né? Desocupando espaços para que depois a gente vá realocando. Nossa, acho que é muito bonito isso de ir desocupando espaço. Eu percebo mesmo, na minha própria vida, questões voltando, sabe? E eu olho e falo assim, não, gente, aqui já dá para fazer melhor, já dá para olhar diferente. Não é possível que eu vou continuar interpretando as coisas da mesma forma? E é um pouco desse, mudar a nossa percepção. Tem uma mensagem do livro Fontílida que chama Modo de Sentir. Aí ele fala, olha, muitas vezes a gente está com os mesmos sentimentos, sentimentos há séculos, há séculos, comandando realmente a nossa alma. E olha só, né? O quanto uma visão diferente das coisas, o questionar, né, Dani? Falar, olha, eu vou desocupar espaço aqui para que o novo apareça, para que eu tenha novas percepções, novas chances de viver essa realidade, que é muito, muitas vezes distinta. Sabe? Em grandes momentos, você vai perceber olhando para trás, olha, eu não fui capaz de ver ali a realidade. Eu estava vendo uma outra coisa, eu estava acreditando o que estava vendo, porque as pessoas realmente acreditam naquilo que elas estão vendo. E muitas vezes não é verdade. Então, renovar o nosso modo de ver, de sentir, porque, afinal de contas, são almas imortais e estamos aqui para isso. Na hora, a gente vai ter que fazer esse trabalho, né, Dani? Bora continuar que é grande. Quanto maior o desenvolvimento interno do indivíduo, mais elevado é o seu universo de discernimento. Seu corpo astral é a chave de recepção das forças específicas, quer dele próprio, quer de outros espíritos, vinculados ou não ao corpo físico. A criatura humana é o seu equipento, portanto, é produto das suas sensações e percepções. Não existe em nosso arquivo mental, nada existe em nosso arquivo mental que não tenha passado pelos portais das nossas mais íntimas impressões. Orgulho é uma forma pela qual interpretamos as pessoas e os fatos. É um estado de consciência em que a insensibilidade predomina. O orgulhoso utiliza unicamente o que supõe ou imagina, não o que sente. Sua percepção é distorcida, pois ele apenas dá importância ao que os outros vão pensar ou achar dele, e não presta atenção em seu universo interior. Ele vive apenas experiências teatrais e interpreta papéis no palco da vida. Muitos de nós estamos tão distanciados das nossas percepções, manifestações e expressões interiores que nos tornamos mártires de relacionamentos. Somos incapazes de manter relações duráveis ou sinceramente afetivas. O orgulhoso vive uma determinada fase evolutiva, ou seja, transita no estado mental, onde predomina o ego, as sensações e ou as ilusões da mente, e não a alma, a percepção dos sentimentos. Confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem dele, importância irrefletida, atribuída aos grandes nomes, recusa de conselho, são algumas das características das criaturas que vivem nesse estágio de evolução espiritual. Os orgulhosos estão mais interessados no modo como se apresentam e que no modo como sempre. De fato, negam qualquer aviso do coração que conteste sua imagem onipotente. Agem distanciados de sua intimidade. Em virtude disso, valorizam títulos e nomes importantes, adotam cartilhas moralistas ou regras rígidas, e tendem a ser pretenciosos e dissimulados. Como os sentimentos são uma realidade primordial da vida humana, não estar em contato com os próprios sentimentos causa progressivamente uma grave descompensação emocional. Acho que a gente pode parar por aqui, né, Dania? É interessante porque ao longo do texto a gente vai percebendo que parece que um deslocamento da realidade muito grande, né? Mas eu vou voltar lá no começo, porque a primeira frase, né? Quanto maior o desenvolvimento interno do indivíduo, mais elevado é seu universo de discernimento. Seu corpo astral é a chave de recepção das forças psíquicas, quer dele próprio, quer de outros espíritos vinculados ou não ao corpo físico. Interessante isso, né? Porque quer dizer, quanto mais a gente expande o nosso universo, maior é a nossa força interna também, né? Maior é o nosso grau de sabedoria e de discernimento. E nesse ponto é muito interessante porque quando a gente tem o contato com espíritos mais elevados, né? Com espíritos mais esclarecidos, a gente tem essa percepção aqui, né? Raros são os espíritos que têm esse orgulho, essa vaidade, que precisam mostrar para os outros, né? Na verdade, minha percepção é de que quanto mais elevado é o espírito, menos evidência ele precisa, né? E a gente percebe isso, né? Quando a gente vê, assim, por exemplo, um clarencio, quando a gente vê um caldeirado, quando a gente vê um espírito, assim, que já passaram por grandes coisas na vida, já passaram por grandes aprendizados, mas a gente percebe que essa questão dessa vaidade, desse orgulho aqui, de precisar, como diz o Rossano, precisar se amostrar para as outras pessoas, né? Precisar dessa evidência, né? Então, e você percebe que são pessoas que estão centradas em si, não no sentido de egoísmo, mas no sentido de estarem firmes naquilo que são, né? De ter aquela coisa que o Haroldo fala, que é a fortaleza interior, né? Eu não sei se eu posso estar enganada, mas eu penso que quando a gente consegue construir essa fortaleza interior, a gente vai concretizando algumas coisas internamente, e a gente não precisa da aprovação de outras pessoas, porque no orgulho me parece muito isso, né? Você se coloca em evidência, e não só se coloca em evidência, mas você precisa que as pessoas estejam, é um holofote ali, né? Você precisa que as pessoas estejam te vendo, que estejam te elogiando, que é um senso, uma necessidade de aprovação extrema, né? Então, eu percebo que quando a gente tem essa construção, você está firme ali, você está receptivo a novas ideias, receptivo a aumentar o seu grau de conhecimento, né? De autoconhecimento, aumentando, assim, a sua visão de mundo. E como que isso é importante, né? Pensou, porque às vezes a gente é tão limitado no nosso entendimento das coisas, por isso que a gente precisa ter essa visão de aprendiz que a gente tanto fala aqui, né, Tássia? E acho que essa questão que ele coloca, né? Que o orgulhoso vive uma determinada fase evolutiva, transita no estado mental onde predomina o ego. Para mim, é... Isso daqui é nítido, né? Porque é um ego muito forte ali, né? Essa necessidade toda que já comentei de aprovação, de evidência e tudo mais, né? Fica muito claro, né, Tássia? E eu acho, né, Dan? É um pouco sobre isso, assim, né? Quando falta o interior, né? Como essa carroça vazia, que a gente às vezes conta a história da carroça quando ela está vazia, né? E aí que ela é muito barulhenta, né? Então, a gente também, quando a gente não tem esse interior mais firmado e mais fortalecido, como você falou, dessa fortaleza interior, a gente vai buscar essa âncora fora, né? Porque, veja, se não tem dentro, é isso. Fica constantemente buscando fora. E aí, como você falou, vai querer reconhecimento, vai se preocupar em demasia com o que os outros pensam, com o que os outros acham, vai tentar agradar demais, né? É o que ele falou ali, vai ser mártir dos relacionamentos, não vai conseguir manter relações duráveis ou sinceramente afetivas, né? Vai estar fora, buscando constantemente fora. E que perda de tempo é essa, né? De pensar muitas vezes que a gente está vivenciando, assim, períodos que, para o mundo, é extraordinário, são coisas belíssimas e fantásticas, né? Os olhos do mundo. Mas se você for olhar ali dentro da alma, não está evoluindo, você está patinando, né? E acho que pensar sobre isso, sabe? Será que a gente realmente necessita desse reconhecimento fora? Será que já não está tudo dentro? E a beleza das coisas é exatamente essa. Você vai vendo que, ao longo do tempo, as pessoas vão se apagando mesmo. Quem tem esse interior fortalecido? Por quê? Porque a luz já está dentro. Eu não preciso ficar evidenciando essa luz fora, né, Dani? Então, você vai ver esses grandes nomes mesmo, esses espíritos mais elevados, que participam de grandes falanges. Que reconhecimento precisa? Não precisa nem dizer qual é seu nome. Eu estou em nome do Cristo. Eu estou fazendo isso em nome de algo muito maior do que eu. Então, entender, né? É se entender como parte de um instrumento da minha vida em que o meu pouquinho eu somo com o do outro, que vira algo um pouquinho maior, mas que eu só estou contribuindo com a minha nota e que ela não é maior ou menor que nota alguma. É a minha nota no universo, né? Eu acho que ter essa percepção, né, de que, poxa, eu importo, a minha vida importa e, inclusive, por saber disso, não preciso ser maior e também não preciso me considerar inferior a ninguém. Eu só estou, né? Só estou existindo, coexistindo, dando a minha nota no universo. Olha que traço bonito desse ser humano que entende que ele não precisa competir com ninguém. Eu estou aqui para evoluir. Para que eu vou competir com os outros, né? Para que eu vou entrar em brigas, vou entrar em desentendimentos, em contendas? O que isso vai transformar o meu ser imortal, né? Então, eu acho que é ir modificando mesmo um pouco desse paradigma que a gente vive hoje muito de estar fora, né? E para isso, a gente precisa preencher dentro, porque é isso, não tem esse interior fortalecido, bem preenchido, é a busca incessante fora, né, Dani? Você quer comentar mais algo? E a gente pode correr o risco de viver o efeito em massa, né? Porque a gente não tem um referencial interno. Então, a gente acaba sendo aquela pessoa que segue o todo. Só que, claramente, na minha percepção, o todo não está saudável. Então, se a gente seguir o todo, provavelmente, em algum momento, a gente também vai sofrer essas consequências, né? Porque a gente tem essa clareza mental no sentido de perceber que a gente precisa dessa vida interior, desse cultivo, né? E mais, né, Dani? Imagina se todo mundo decidisse no universo fazer a mesma coisa. Gente, o universo é muito limitado, né? Então, é por isso que existem também as diferentes pessoas ocupando diversos lugares, né? Para que a gente perceba mesmo qual é o nosso lugar do mundo. Então, muitas vezes, a gente vai viver uma encarnação inteira em que a gente está atuando no mundo, mas por dentro, completamente distanciado da nossa natureza real, dos nossos talentos, né? Daquilo que toca o nosso coração. Olha isso. Às vezes, na existência inteira, a gente vem de muitas existências. Bora prosseguir. Querem ter a aparência do que não são. Não, pera. Os orgulhosos estão mais interessados no modo como se apresentam do que no modo como sentem. De fato, negam qualquer aviso do coração que conteste a sua imagem onipotente. Agem distanciados de sua intimidade e, em virtude disso, valorizam títulos e nomes importantes, adotam cartilhas moralistas ou regras rígidas e tendem a ser pretenciosos e dissimulados. Como sentimentos são uma realidade primordial da vida humana não estarem em contato com os próprios sentimentos causa progressivamente uma grave descompensação emocional. Querem ter a aparência do que não são. Assim, perdem a sinceridade e a criatividade e a originalidade. Vivem concentrados nos próprios interesses, mas carentes dos verdadeiros valores do espírito, ética, bom senso, sensibilidade, naturalidade. Todas as suas atividades convergem para a exaltação de si mesmos, sendo incapazes de distinguir entre a realidade do que são o eu e o eu idealizado, que fantasia no ser. Identificam-se como poderosa figura imaginária do tipo todos são menos do que eu, são enamorados da sua autoimagem. Por outro lado, não devem ser considerados orgulhosos aqueles que têm um certo interesse pela boa presença ou que procuram manter-se alinhados. É necessário dizer que existe uma distinção entre esmero saudável com aparência e paixão ou endeusamento pela própria imagem. Acreditamos que o bom parecer tem relativa importância no quadro geral da normalidade no ser humano e que com certa frequência as criaturas querem ser mais apresentáveis, elegantes e aprimoradas em seu aspecto exterior. Essa preocupação com a estética constitui parte do modo de vida natural, razão pela qual podemos considerar emocionalmente perturbada numa pessoa desleixada ou indolente com a sua aparência. Na realidade, o orgulho do indivíduo corre lado a lado com todos os seus aspectos existenciais e inclusive atua sobre as suas faculdades psíquicas. Moldamos a nossa existência de acordo com o nosso estágio evolutivo, estado evolutivo. Em diversas ocasiões, o orgulhoso se apresenta como alguém empenhado em prestar auxílio ao próximo, mas aquilo que ele chama de caridade apenas representa um exercício de poder e controle sobre os outros. Apesar de suas afirmações e declarações fundamentadas em supostas boas intenções, ele está simplesmente dando expansão à vaidade de como andar a vida ali. Abertos comentários. Quando eu li, eu fiquei pensando, porque às vezes a gente atribui a humildade, a simplicidade como sendo você andar desleixado, você andar ali rasgadinho, só que não, é ao contrário. Eu acho que quando você tem a questão do autocuidado, a questão do zelo, isso não deve ser confundido com a questão do orgulho, porque orgulho, na minha percepção, ele é uma postura que você tem. Então, dependendo quando você tem esse, como ele coloca ali, é um exagero de si mesmo, né? Então, isso sim é o orgulho, mas o fato de você andar com zelo, de você andar bem cuidado, de você andar arrumado, bem ajeitado, cara, a gente está trabalhando para o Cristo, se a gente não for ali o melhor que a gente conseguir ser, onde que a gente vai ser o melhor? Penso eu, né? Então, para a gente não confundir uma coisa com a outra, na minha cabeça fica muito claro isso, e achei muito interessante quando ele fala que nós mudamos a nossa existência de acordo com o nosso estado evolutivo, e é muito isso, né? Aquilo que a gente falou desde o início da necessidade da gente ir renovando a nossa casa mental para que a gente possa, vamos dizer assim, adentrar um outro estado evolutivo, né? Isso vai acontecer a partir de nós. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo que foi assim, sabe, chapuletada para todo quanto é lado, e aí ele falando assim, ele falou, gente, independente de nós, o planeta vai evoluir, sabe? Independente daquilo que a gente está escolhendo, que a gente está fazendo, porque ele falou, aí achei interessante, né? Olha só, tem outros lugares sendo preparados exclusivamente para aqueles que não estão escolhendo evoluir. Então, eu acho que nós que temos essa consciência, a gente está aqui estudando, a gente está aqui com o nosso livrinho, né, Tássia? Estudando, buscando esse conhecimento para que a gente possa modificar as nossas ideias, modificar as nossas percepções, modificar as nossas sensações. E o que que a gente está fazendo de concreto com isso? Isso que eu acho que é que pega para nós. onde está o orgulho dentro de nós? Onde que a gente está tentando ser melhor, né, se destacar, assim, num sentido não de destaque bom, né, mas de algo que possa ser prejudicial para nós? Então, vamos trazer para a nossa realidade isso que nós estamos estudando hoje, para ver quais são as mudanças que nós temos que começar a pautar de verdade, né? Falei demais. Eu achei interessante, Dani. Não, eu achei interessante que esses dias acho que foi assim também, eu estava vendo uma palestra do Arthur Valadelli que ele comentava muito sobre isso, exatamente o que você falou, né, que é, olha, a gente está sendo repetente, né, e muitas vezes por vidas e vidas, mas independente disso, o universo segue, o universo evolui, está tudo acontecendo, não é porque eu estou repetindo a sétima série que o universo vai falar, não, olha, eu vou te esperar aqui, tá? então eu vou estar aqui quietinho e evolução ver se paralisado. Para que a gente perceba que as oportunidades não são dadas, mas a forma como a gente vai escolher lidar, sentir e viver, ela é nossa, né? E aí, responsabilidade nossa e perceber também nessa jornada eterna que nós vivemos, né, como espírito, que uma hora a gente vai ter que fazer isso. não adianta, né? Estacionar é por um momento e, mas, necessariamente, a gente vai ter que seguir, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que fazer essa trajetória, né? Então, com mais conscientes agora que a gente realmente vive mais, né, Dani, essas bases, a gente acha que vou sim mudar, vou sim aplicar isso na minha vida. E uma coisa que você falou muito interessante é que a gente perceba mesmo que a gente tem essas possibilidades de renovação do fundo do coração, tem como eu ser diferente, né? Às vezes a gente está cansado de ter as mesmas reações, os mesmos comportamentos, não, né? E parar de olhar também que o assunto não é para o outro, o assunto também diz respeito a nós e qual é a parte que diz respeito a nós, né? Que é algo que você comentou também. Deixa eu olhar para a minha vida e falar onde que isso daqui me cabe? Onde que isso daqui também diz respeito a mim? Sem ficar pensando, ah, isso daqui, olha, essa lição ia ser ótima para pulando, para cifrando. Não, deixa eu olhar para a minha e falar, deixa eu ver o que tem aqui que diz respeito a mim, né? E eu acho que uma das técnicas que o Ramel muito, muito toca é desse prestar auxílio ao próximo que tem essa capa de virtude, mas que se você for olhar lá no fundo, essa vontade de controlar, essa vontade de comandar a vida alheia, que tem, assim, um aspecto de ser algo caridoso, generoso, bondoso, e ele comenta isso muito nas lições dele, né? Que é essa capa mesmo de santidade, de ter realmente boas intenções, mas se você for olhar lá no fundo, é uma criatura rígida, que tem padrões rígidos, que quer, de algum modo, crer que a sua realidade é melhor que a do outro, então, de algum modo, quer impor essa realidade também, né? E que essa postura do orgulhoso, de achar que é capaz de salvar as pessoas a esse nível, o meu é melhor, o que eu faço melhor, a minha é a verdade, e aí, portanto, eu imponho, comando, né? E perceber, não, os nossos entes amados, as pessoas que convivem conosco, elas merecem, merecem ser quem estão, vieram ao mundo pra isso, né? E que a gente saiba dessa liberdade a elas, né, Dani? Continuamos, prosseguir? Só um último, um último comentário em relação a isso que tu tá falando, né? Acho que é uma coisa que a espiritualidade sempre frisa, a espiritualidade, ela não violenta consciências. Quem tenta fazer isso somos nós, né? Então, que fique muito claro que, apesar da lentidão que às vezes a gente pode optar por caminhar, ainda assim, nós somos respeitados nisso, né? Então, pra gente entender também que cada um, ele tem o seu tempo e a gente não tem que violentar ninguém, você não tem que forçar ninguém, a pessoa, ela tá dentro do tempo dela, dentro do entendimento dela, cabe a gente, talvez, se afinizar com pessoas que estejam no mesmo ritmo que nós, né? A gente procurar pessoas que estejam, assim, no mesmo ciclo, no mesmo ritmo, no mesmo pensamento, mas não forçar aqueles que, e nem abandonar também, né? Não é esse o ponto. O ponto é que a gente precisa se fortalecer também e, às vezes, a gente vai se fortalecer com aqueles que têm o mesmo entendimento que nós, né? Ou, às vezes, estão um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, mas a troca, ela talvez flua mais, né? Vamos prosseguir. E não mais exemplo, né, Dani? É isso, não abandonar esse exemplo que eu posso fazer por alguém que eu amo demais. Eu cresço em seu exemplo. É isso, assim, né? Não imponho, não dou a direção, não, eu dou exemplo. sugerimos algumas medidas de apoio para que possamos deixar as faixas do estado de orgulho e alcançar maiores níveis de crescimento e desenvolvimento espiritual. Não ficar magoado com a crítica ou a desaprovação dos outros. Desenvolver a autoconfiança não se preocupando com medo de ser rejeitado ou abandonado. Promover o senso de valor aceitando seus próprios sentimentos e experiências íntimas. Estar aberto à aprendizagem, tomando decisões sem procurar excessivamente o conselho das pessoas. Não lutar para controlar e mandar, mas se tornar a própria fonte de satisfação ou prazer. Não perder a identidade aprendendo a viver sem a simbiose familiar, social, profissional, religiosa e assim por diante. Sentir, pensar e agir e nunca utilizar a imaginação fantasiosa subestimando a experiência. Essas instruções colocadas em prática poderão ser o início de um estado de consciência mais pleno, no qual ocorrerá o autoaprendizado sobre quem somos realmente e quem poderemos vir a ser ou produzir em nossas relações com o mundo material e o extrafírito. A Bessa, como está? Eu achei sensacional porque eu estava participando de um estudo e a pessoa falou que nós precisamos ter autonomia espiritual. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu nunca tinha pensado no termo assim, né? Eu achei muito interessante porque isso que o remédio traz aqui, de certa forma, é essa autonomia espiritual que a gente precisa ter, né? Quando ele coloca não ficar facilmente magoado com a crítica ou desaprovação dos outros. Quantas vezes é a crítica que o outro traz porque quando o outro fala sobre nós, ele está trazendo também uma visão que é diferente do nosso olhar, né? Às vezes, a gente está com um olhar assim, viciado e aí você precisa ter uma percepção de fora também para que você, opa, isso daqui, né? Vou dar uma analisada nisso, né? Então, que a gente aprenda também a ter pessoas na nossa vida que sejam capazes de falar coisas para nós, né? De trazer posicionamento sobre nós e eu gosto dos meus amigos que eles tenham essa liberdade de falar porque às vezes a gente está tão ali dentro da gente também que a gente se perde, né? No sentido de algumas reflexões. Então, essa necessidade de um olhar, né? A autoconfiança não tem nem o que falar, né? Nós precisamos disso com urgência. O senso de alto valor também que está diretamente ligado uma coisa com a outra, né? Para mim, essa questão de estar aberta à aprendizagem tomando decisões a gente precisa aprender a decidir para que a gente aprenda a lidar com a consequência da nossa decisão para que a gente aprenda a tirar ou extrair o aprendizado dessa consequência da decisão e assim a gente conseguir crescer. Quando a gente lida com a consequência das nossas escolhas o nosso crescimento é muito maior, né? Ou a possibilidade, né? Questão de controle a gente já falou sobre isso, né? A gente precisa ter a liberdade, a gente precisa permitir que as coisas fluam de acordo também com as leis universais, de acordo com tudo que existe no universo, né? Tudo tem um propósito, tem um sentido de existir e às vezes nessa tentativa de controlar a gente se torna uma pessoa rígida, né? E como isso atrapalha, né? Enfim, eu acho que todas as colocações, né? Sentir, pensar e agir, nunca utilizar a imaginação fantasiosa como a gente corre o risco também de ter essa imaginação fértil e de construir coisas na nossa mente gastando nosso tempo e energia com algo que não existe, né? Eu penso muito sobre isso, porque eu até falei pra minha irmã ontem, tava conversando com ela, eu falei, Manu, eu gosto de ter essa percepção de que eu estou investindo o meu tempo e energia em coisas frutíferas, em coisas que têm possibilidade de construção, que têm possibilidade de crescimento, porque é uma sensação ruim de você chegar numa altura da vida e de repente você tá gastando o seu tempo e energia em algo que simplesmente não existe ou que já deixou de fazer sentido, né? Então eu peço muito discernimento, sabedoria, pra saber, olha, aqui é um caminho bom, é um caminho que tem bons frutos e que você tá investindo o seu tempo e energia e vai fluir, né? Mas eu também peço o discernimento pra, ó, agora já não é mais um tempo, né? De você ficar investindo, aqui já é algo que, né? Então, assim, acho que são muitas questões hoje, né, Tássia? Como sempre. E eu acho tão bonito, né, Dami, que eu acho que é isso, é subestimando a experiência, que muitas vezes a gente perde, como você falou, esse tempo, assim, muito precioso, imaginando uma realidade bonita, incrível, maravilhosa, né? A gente vivendo aquela realidade, mas aí é o construir, o que eu tô construindo? Eu realmente tô indo nesse sentido, então muitas vezes a gente tem que fantasiar, inclusive, sobre quem nós somos, né? E é pensar aquilo que a gente comenta, assim, olha, eu não tô onde eu gostaria de estar, eu tô aqui e é o estar aqui, bem atrás do que eu imagino é que eu vou ter possibilidade de trabalhar a ação, trabalhar ativamente no sentido de construir essa realidade que eu quero vivenciar, aquilo que eu quero viver, então não subestimar a experiência, porque muitas vezes a gente fica nessas imaginações fantasiosas, é aquilo que a gente fala, né? A pessoa quer um trabalho melhor, quer alguma colocação melhor, ele fica sonhando com isso, mas às vezes fantasiando, porque na verdade não tenho feito nada pra isso, né? O que eu tenho construído? O que eu tenho ativamente agido pra ser melhor? E isso no mundo material, imagina no mundo, né? No mundo ali espiritual mesmo, extra físico, que é, olha, se eu quero construir uma virtude, o que eu tenho feito, né? vamos parar aqui com a fantasia, com essa imaginação e ir pra ação também, o que eu tenho feito no sentido de construir essa virtude que eu quero viver, isso que eu quero ser, esse ser que eu quero me tornar, então deixa eu ativamente construir isso também, né? E olha que bonito, e é isso, eu acho que esse termo autonomia que você falou, ele é tão bonito, porque isso casa muito com o que a gente fala de, se eu então não preciso tanto do reconhecimento e do feedback alheio, né? E se eu tomo mesmo as rédeas do meu sentido, que é muito difícil, né, Daniel? Vai lidar com as consequências da vida pra ver que não são desaciadoras, pra ver que a gente erra, errou uma vez, errou várias vezes, né? Mas tudo isso como uma forma muito humilde de perceber que nós somos pequenos mesmo e perceber assim, sabe? Cada vez que a gente evolui, cada vez que a nossa trajetória vai, os desafios, aumentam, né, Dani? Os desafios aumentam e me parece que cada vez mais a gente vai saindo dessa massificação, né? Então, os nossos testemunhos, as nossas provas, elas são muito no sentido de sair dessa massificação do que todo mundo faz, o que todo mundo pensa, né? Da forma como todo mundo age. E aí, se a gente ficar muito, muito atrelado ao que as pessoas acham, querem, gostam, preferem que nós sejamos, façamos, a gente não vai evoluir. Que a nossa estrada evolutiva, ela é completamente solitária, individual, nesse ponto. A gente é um ser humano que está convivendo com pessoas, mas no final das contas, somos nós conosco mesmo. Os outros vão nos amar, estar conosco em alguns momentos, em outros não. então, assim, essa é cada vez mais essa autonomia, né? Então, que a gente possa ganhar essa fortaleza interior mesmo, pras provas, pras escolhas que a gente há de fazer aí ao longo da nossa jornada evolutiva, porque é isso. Afinal das contas, a gente está aqui pra ser quem é, fazer o que veio fazer, não o que as pessoas acham que é melhor, que é mais satisfatório, né? Então, um pouco sobre isso. Então, um beijo. respeitar a nossa unicidade, né, Tássia? Não somos seres únicos, vamos respeitar isso também, né? A nossa individualidade, a nossa essência mesmo, talvez, né? Um ponto mais forte, mas ter a nossa autenticidade e honrar isso em nós, né? Então, o mais bonito que nós temos, né? Daria Afinal de Contas, é isso, nós somos seres únicos, originais, e que a gente possa mostrar isso falando um pouquinho feio, né? Então, um beijo, boa semana, né? Boa semana a todos, que Deus nos abençoe sempre nas boas intenções do nosso coração. Ele está lá, um beijo muito.